a casa verde casa casa de madeira no meu corpo gosto e cerco eu vejo dá pra clicar mano tá pra clicar da viagem ele derrubou o que tá aqui salvou tem um aqui no meu corpo ainda o desert que está sem arma e tem um na casa de madeira o russi nesse cara só ele vai jogar para o carro né besta a lá tinha que ter ido com o carro ninguém falou caso a ver faltar na esquerda um de cada vez eu falei para você ir com os caras tá avançando mano na esquerda tá avançando ali vem costa caralho gosta viado duas vezes eu levei costa é 2v2 não não vai dar a gente dá um recordinho como meio vir no meio vir no meio fora fora em cima de cabo no complexo também tô eu vi costa duas vezes a esquerda esquerda tem 2 mil, 2 mil, 2 mil eu vi capa tem capa no meio, tem capa no meio cara, meu boneco tá cancelando Tô pegando pela base deles, mano. Tô marcando o complexo, mano. Cadê? Cadê o complexo? Cadê o complexo que tá na direita? Caminhão, caminhão. Caralho, recuando lá. Tem dois chefes lá atrás? Caminhão, viado. Ah, ele tá meio ruim, caminhão não. Derrubentiu, derrubentiu. Caracol, cara. O complexo tá caminhão. Tá aqui, tá aqui. Mais de um. Acho que o Ghost caiu, caiu não. Vem, vem, vem. Salve, 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 salve. Em pé. Meio. Meio em cima do padrador, viado. Pegar o complexo. Tomei capa do velho pra mim. Salvando, salvando, salvando. Esquerda tá vindo, esquerda tá vindo dois, hein. Esquerda. Dei capa no Ghost. Dei capa e peito no Ghost, mano. Ficou minhadão. Papo de um tiro. Tem que rir lá, tem que rir lá. Mano, escuta os caras. Vai pra esquerda. Vai, vai, vai. O complexo tá lá atrás. O complexo tá marcando aí. Valeu. Valeu, mano. Valeu, valeu. Dei capa em um. Cai nem muito gato, caralho. Salve, 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 salve. O Brasil. Mano, caralho, o complexo não caiu. Dei muito capa nele, velho. Na direita, na direita. Cuidado, tá ruxando no cinza. Caralho, como é que o complexo não caiu, rapazinho. Vem, 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 vem. Derrubei o complexo. Derrubei dois, pô. Derrubei dois. Joga, não sei. Mano, ficou muito piacho. Ai, vi que tudo isso agora, velho. Túnel. É, tá só o, tá só o túnel. Vem cima, só o túnel. Valeu. Tomar no túnel, mano. Cadê? Tô túnel, tô túnel. Cadê? Mano, tá muito rio. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tá subindo aí, ó. Marcado comigo, marcado comigo. Um tiro. Salve aí, salve aí. Pega, pega o túnel. Pô, quem que é esse, cara? Movimento tudo. Se trancou ele, sem querer. Mano, vai. Matar aí, mano. Cara mesmo. Pô, você não tava trancado não, porra. Pegou ele no controle total, velho. Vai pular. Finaliza não, menor. Finaliza não. Finaliza não. Finaliza não. Não, não tô vendo o meio. Meio tem, meio tem. Derrubei meio, derrubei meio, goste. Dei dois capas aí, boa. O mito tá aqui, o mito tá aqui atrás. O mito tá aqui atrás. O mito tá aqui atrás. O mito tá falando aqui atrás, velho. Dei teu mito. Tá aqui o complexo comigo só. Tô querendo salvar, pô. Matei todo mundo. Vou fazer gelo e ficar rajando. Vou fazer gelo e ficar rajando um deles, velho. Vou fazer gelo. Vou fazer gelo. Tem que acabar em mim, tô passando. Derrubei um. Boa. Vem pro dança. Vai, vai, vai. Tá trancado, ele tá trancado. Ele tá trancado. Ele tá trancado. Pulou, pulou. Não tem. Esquerda tem. A você, velho. Você. Passou um esquerdo só. Aqui na casa dos militares. No cálculo, como é desse? Avançou só. Ele voltou, ele voltou. Aqui, tem que ver. Tomei. Direita tem, mole. Tem, mole. Tem, mole. Tem, mole. Porra, viado. Tem, mole. Tem, mole. Tomei. Tem, mole. Tem, mole. Tomei. Tem, mole. Porra, viado. Não vou nem chutar, mano. Três esquerdas, eu acho, hein. Três esquerdas, mano. Não, um caso de madeira, dois esquerdas e um caso do God, velho. Olha a esquerda aí, mano. Olha a esquerda aí, o cara vai roxar, hein. Avançou já dois. Marquei com o pé. Avançou dois, avançou dois. Vem, tem que puxar, velho. O cara tá marcando aí, ó. Ah, ele levei o capo dele. Vem cá, velho, dá um tiro, dá um tiro. É dois, é dois, é dois, é dois. É dois esquerdas só, viado. Ah, igual aí vocês três de esquerda, viado. É dois aqui, mano. Não dá pra fazer... Vou ter que ganhar aqui na paciência, viado. Dei três capas e um, dei dois capas e um outro. Vai matar logo, Ico. Vem, vem, vem. Eu tô minhando os dois, viado. Vou matar os dois ainda. Não, não, tá na minha direita. Um dentro da casa e o outro aqui na minha direita. Vou pegar o God, só. Vou. Complexo comigo. Esse tiro caiu de madeira comigo. Comigo, saiu. Matei complexo. Descei o tio um tiro, viado. Um tiro lá na... Tá um tiro do amarelo. Tá um tiro do amarelo. Tá um tiro do amarelo. Caraca, ele tem um chata. Dei capa no outro, né? Mano, foi pra fazer o outro. Tá querendo levantar outro. Vou pegar o tio, velho. Vou pegar o tio. Não, dois na esquerda e dois na direita. Ele tá comigo. Quero que ele vem, quero que ele vem. Tá avançando aí, tá avançando aí. Ah, ele levantou e me matou. Moreno, vem aqui. Que o cara quer rushar, tipo, na hora. Se tá andando. Tá, tá aqui. Vai, vai, vai. Que isso que era. Isso que era. Esse cara pegou o cinza só. Ah, cê, né? Dois na esquerda, tá me achando. Pô, cê. Onde caiu? Calma aí, pô. Derrubei outro. Vou, vamos ver. Tá querendo salvar, Moreno. Dentro, dentro. Mano, matei muito complexo, Moreno. Moreno, avança aqui. Tá querendo salvar, viado. Comecei minhazinha. Puxou aqui em mim. Calma aí, viado. Calma aí, viado. Puxou. Calma, calma. Caralho, como que eu não matei? Não me olhe não, Dede? Não. Caralho, caralho. Caralho, mano. Caralho, mano. Mano, eu vi como que ficou assim, mano. Tava 12 e que ele tava chegando a subir. É, é sile mesmo. Olha, olha lá. Tem um embaixo de tu. Boa. Tem um bem embaixo na caixa. Ah, tô pegando uma... Puxou. Caralho. Pô, mulher. Ah, não. Pô, velho. Não. Caralho, viado. Ele não morreu, mano. Era de top, sujeado. Quê? Acompanha a arma aqui. Show, show, show. Ah, tem uma boa. Vai por ele. Vai por ele. Quero ver o outro aí, mano. Dei dois de noventa. Três de noventa nele, mano. Dei dois de noventa e um de seiscento. E esse gelo no meio aqui? Vai, vai, vai. Cadê o meu gosto aqui atrás? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tô vendo, tô vendo, sims. Tô vendo, sims. Vou matar ele. Pô, espera, é. Marca ele. Deixa ele sair dessa caixa que ele tá lá. Marra esquerda dele, mata esquerda. É dois de esquerda, mano. Aí, tem um logo aqui, ó, Kral. Quebra atirando. Não, 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 vai. Tomou bug de pixel, viu? Gosto pra esquerda, mano. Gosto. Boa, moleque. Tinha vindo aqui comigo. Ai, tomei peitão, velho. Tomou, 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 tomou. Ficou direito. Deitou ele, deitou. Caralho, mano. Cadeira. Marcado. Aí, sims. Para a mira pra mim vir pegar o time novo. Ficou, desmaideira. Ficou, desmaideira. Ficou, desmaideira. Ficou, desmaideira. A gelo dele aqui, velho. Caralho, fico, burro. Passou pra casa. Passou, não. Passou agora. Batei, batei, batei. As madeiras, as madeiras. Puxa, é um cheiro complexo. Bem complexo. Ai, caralho. De AUG, muito bom. Melhor sense. Que isso? Vou pegar essa AUG aqui, viado. Fui cheio de ódio. Ah, tome. Vai na esquerda. Ta os dois aqui. Fui, mano. Sai dois. Ta aqui. Ah, mas saí ele. Tu vai parar nele. Para nele, para nele. Tô entrando, mas ta foda, viado. Tomei só peito nessa porra, mano. Olha lá. Double kill. Porra, mano. Tira. Tira. Na casa, mano. Poxa. Fica aqui dentro, passei aqui, velho. Ele correu? Ai, mano. Não, dei dois já, mano. Fica aqui comigo. Por aqui, mano. Tá aqui. Poxa. Não tá isso aqui, mano. Dá o dois aqui. Dá o dois aqui, mano. Poxa, gente. Botava aqui, velho. Não, pô. Voltei perdãozinho. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem um freio, mano. Calma lá da casa. Calma lá da casa. Calma aí, calma aí. 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 puxou, puxou, puxou puxou, puxou só peito esquerda vindo mais um e deixei o tio o cara errou o cara subiu não vai salvar 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 vou instalar ali vindo 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 e e bng ter 3v3, 3v3 Estão no meio, estou no meio, mano, passa a calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Boa negão, jogou muito.